Olá gente, hoje é o dia do livro tá, o livro, quem tiver seu livro em casa, tá, pega o livro e leia, tiver um tempinho para ler o livro, você pega e leia, porque através do livro é que ela ensina muitas coisas boas para você, se você não fosse o livro, você não estaria aí num serviço bom, num emprego bom, tá, porque que significa isso? É o livro, através do livro, mas eu vou falar para vocês, tá, que o livro mais lido no mundo, tá, é a Bíblia, e aquele lá é o mais querido, que é o livro de Deus, que é aquele lá, você não pode lá, é, parar de ler, eu quero que você esteja um tempinho assim, ó, todos os dias, para você ler aquele lá, você vai saber de muitas coisas boas, ele vai indicar o caminho bom para você, o caminho que é ruim e o caminho que é bom, e agora, eu tô mandando um abraço aqui, ó, O Edinho do Terminal, tá, fala Terca, aí do Tio Padinha, tá, porque aqui com nós não tem rosco nem caroço no pescoço.